E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry Dragon, galera! Hangry Dragon tá aí na tela aí, conseguimos comprar mais um dragão boladão aí, que é o Mad Snacksen. Mais um não, né? O primeiro que a gente compra, tá? Infelizmente eu tava gravando, deu pau na gravação, na compra, olha isso aí, ó. Já tô matando um nível maior aqui. Nós vamos fazer o seguinte, cara, vamos abrir essa coleta aqui, recompensa aqui, beleza? Vai brotando aquele like aí, galera, arrebenta no like aí. E tamo junto, galera, tamo junto aí, se inscrevendo no canal. E deixa nos comentários quem tá jogando esse jogo aqui, maravilhoso, beleza? Ficamos aqui, ó, em 36º, tá? Vamos coletar, beleza? Show de bola, parece que tem pouca gente jogando esse jogo, né? Vamos lá, o que a gente ganhou aí, ó? Ganhou mais moedinha, né, galera? Ganhou mais moedinha aqui. Beleza, eu tenho isso aqui já, ó, galera, ó, isso aqui, ó. Beleza, ó, que dá pra gente trocar aqui, ó, galera, ó, tá vendo aí, ó? Cozido de, ó, precisa de mais 100 joias aqui. A gente compra um bicho desse aqui lendário, né, galera? Vambora aqui, ó, vamos abrir o ovo de codorna. Vamos abrir o ovo de codorna aqui, beleza? Clica no ovo. Vambora, galera, vamos ver o que vem pra gente aí, rapaziada. Vamos ver o que vem pra gente aí. Beleza, ó, mascote comum. Mascote comum. Só vem mascote assim, galera. Comum, beleza? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, beleza? Comida 10%, perda de energia, menos 50. E aqui, vamos tirar aqui, ó, vamos botar isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Dano de mina, menos 10. Vamos botar isso aqui, galera, vamos botar isso aqui. Era só clicar e trocar, né? Podia ser dessa forma, né? Podia ser dessa forma, ó. Torneio começa em 10 horas, então não vai dar pra gente brincar, né, galera? Vamos ver aqui, galera, ó. Nós temos esse daqui e nós temos esse, né? Beleza, beleza. Vamos comprar logo aqui, galera. Já que a gente já comprou o outro, vamos comprar logo ele aqui, galera. Vamos comprar logo essa skin aqui, boladona. Equipado. E vamos partir pra jogatina, galera. Vamos partir pra jogatina aqui. Que eu quero já deixar ele no nível máximo, ó, galera. Ative o bafo, quente 4 vezes. Mate total de 36 morcegos. Queime 9 construções, beleza? Vambora, galera. Fácil. Essa missão aí tá fácil, rapaziada. Conto muito com o apoio de vocês nessa série aqui, hein. Conto muito mesmo com o apoio de geral. Rebenta aí. Compartilha lá no Facebook com os amigos de vocês. Baixa o jogo se você não tem esse jogo baixado aqui. Porque o joguinho é da hora, cara. Da hora mesmo. Só colocar na Play Store lá. Hang Dragon. Que o couro come, moleque. O couro come mesmo. Porque é fogo pra tudo quanto é lado, mano. Anda aí. Jogo de tubarão. Jogo de dragão. É só jogo de diversão total. Opa, opa. Chegamos aqui, ó. Tinha dado a bugada ali, ó. Boa, caraca. Ih, ele vem fedendo, mano. Ele vem fedendo. Boa, cupad. Ih, moleque. Oh, 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 oh. O bichinho é o cão chupando manga, mano. Daí. Beleza, fedorento da porra, mano. Pega aí, ó. Não pega, mas a gente quebra. A gente não pega as paradas, mas a gente quebra. A gente precisa pegar os morceguinhos, né, galera? Precisa pegar os morceguinhos aqui, ó. Beleza, show de bola. Eu não lembro a quantidade de morcego, mas a gente vai aqui, ó. A gente vai aqui pegando eles aqui. Show de bola. Vambora aí. Ih, as galinhas voadoras, mano. As galinhas voadoras. Pega as formiguinhas aí, ó. Boa, boa. Isso aí, ó. Tem que quebrar construções, né, galera? Tem que quebrar construções. Boa. Pega aí, ó. Pega o óculos de mergulhador. Show, show de bola. Vambora aí, ô tuba. Queima tudo, galera. Queima tudo aí. Ih, eu tinha que cacar. Opa. Nível já obtido aqui, ó. Uh, moleque. Olha quantos morcegos tem aqui, galera. Morcego de barra d'água, galera. Morcego de barra d'água. Ah, é, dragão safado? Não vem não, parceiro. Pega aí, ó. Morceguinho, boa. Boa. Pega aí, ó. Pega tudo que tem direito aqui, hein, galera. Ih, o dragãozinho vem juntinho com a gente, né? Aqui, ó. Boa, garoto. Olha lá, eles estão ali olhando a paisagem. Ninguém com medo da gente. Não dá, cara. Não dá pra ficar com essa música, não, rapaziada. Não dá pra ficar com essa música, não. Beleza. Show. Vamos passar pro lado de cá, ó. Beleza. Taca fogo em tudo aqui, galera. Taca fogo em tudo aqui. Uh, moleque. Não dá pra passar, não, galera. Dá pra passar aqui, não. Vamos embora. Caraca, ele fica inchado, viu? Ficou inchado ali, ó. Ah, não. Nossa. Ih, será que essas paradas ali não pegam a gente? Vambora aqui, ó. Boa. Vamos ver aqui, ó. Ah, essas plantas não ativam, não, galera. Ah! Ativou, mas vamos ver se tira sangue, não. Não tira a vida nossa, não, moleque. Aí sim, ó. Vamos lá. Por aqui, ó. Beleza. Show de bola. Mete o pé, tuba. Vários morcegos aqui. Dragãozinho pra morrer. Ih, aqui não quebra, né, galera. Aqui não quebra. Pega aí, ó, dragãozinho aqui, ó. Show. A gente quebra aqui, né? Aqui quebra. Haha. Aqui quebra. Cara, não acabou a missão, não? Dos morcegos? Beleza. Show. Ah, missão cumprida aqui, ó. Matamos os morceguinhos todinhos aqui, ó. Pega ali, ó. Um ratinho, ratinho, ratinho. Pegou o ratinho. Haha, moleque. Que isso, moleque? Tô me invadindo tudo aqui, hein, galera. Tô me invadindo tudo aqui, ó. Beleza. Show. Essas paradas aqui tiram a nossa vida. Mano. Essas paradas aí tiram a nossa vida. Beleza. Ah, mete o pé, turma. Boa, garoto. Pega o rubu rei. Pega ela, pega ela. Safada. Hahaha. Não adianta dar essas paradas em mim, não, galera. Pega aí, ó. Boa. Boa, garoto. Aí sim, moleque. Destrói geral. Pega a bruxa. Pega as bruxas. Pega as bruxas. Passa por baixo da perna do puto. Beleza. Show de bola. Tá mandando quebrar as construções, né, galera. Tá mandando quebrar as construções. Beleza. Mais um nível alcançado aqui, ó. Mais um nível. Ah, é? Ah, é? Toma. Toma, safada. Toma. Destruidor de bruxas, galera. Destruidor de bruxas. Beleza. Show de bola. Pega aí o remorcegozinho aí, ó. Beleza. Desce aqui, ó. Toma. Ih, aqui não dá, hein, galera. Aqui não dá pra quebrar. Vamos meter o pé aqui. Rapaz, o bichinho é insano, hein. O bichinho é carne de pescoço, hein. Pega aí, ó. Boa. Ah, não dá pra pegar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Você vai ver, ah, 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 quando eu te pegar. Cadê ela? Cadê ela? Fugiu, galera. Vamos subir, galera. Vamos subir. Vamos subir que tá dando ruim aqui pra gente. Vamos subir. A gente tem que reconhecer que tá dando ruim aqui pra gente aqui. Beleza. Show. Quebra aí, tuba. Quebra aí. Pega eles. Pega eles. Ah, moleque. Tem que destruir as construções, galera. Tem que destruir construções aqui, hein. Boa, boa, boa. Cadê as construções pra gente destruir, galera? Cadê as construções? Ah, moleque. Safado da porra. Pega aí o Zirubu aí, ó. Douradinho pro papai. Beleza, beleza, beleza. É, ele pega a gente, cara. Esse safado. Boa, garoto. Pega aí, ó. Uh, uh, uh. O Zirubu consegue fugir. Legal, né? Beleza. Pegamos a máscara da morte. Depenou. Eu vou... O nosso... Coisa, depenou ele. Beleza. Show de bola. Tem que destruir construções. Mas cadê as construções pra destruir? Beleza. Desce aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Missões. Ó, 36. Bafo 4. Queime construções. Queimamos 3 só, galera. 3. Beleza. Quebra tudo aí, tuba. Quebra tudo aí. Ih, ela jogou uma bomba ali. Foi isso mesmo. Ih, peguei os dois dragões de aveia. Caraca. Ah, baúzão. Baúzão com direito à esmagação, malandro. Opa, moedinha aqui, ó. Moedinha aqui, ó. Beleza. Bafo quente, beleza. Outro baú aqui, galera. Taca fogo em tudo aí, ó. Outra construção aqui. Deve ser essas construções, né, galera? Vamos ver. Ah, moleque. Vamos ver se essas construções aí... Não, 3. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Ah, aqui tá os carrinhos, né? Os carrinhos, né? É os carrinhos. Vamos ter que descer, galera. Vamos ter que descer. Deve estar lá embaixo, né? Deve estar aqui embaixo aqui, ó. Peguei um porquito. Beleza. Show. Show de bola. Pega aí, ó. Opa. Pega ela. Não deixa ela fugir. Beleza. Show. Show de bola. Caraca, aquele dragão ali a gente não pega, não. Mete o pé, tuba. Mete o pé. Ah, mas eu vou pegar aqui o foo. Eles vêm atrás, malandro. Esse é o grande problema, ó. Eles vêm atrás, malandro. Eles vêm atrás. Pega aí, ó. Pega ele. Boa. Subimos de nível, galera. Subimos de nível. Show. Vambora aqui, ó. Tem que tomar cuidado com os dragões ali, cara. Que eles vêm... Ó. Ó, eles vêm atrás, malandro. Vamos lá. Pega aí, ó. Boa, boa. Pega eles aí. Caraca, o bom que ele é a bocanha geral aqui. Tranquilamente, né, galera? Sobe, tuba. Sobe, tuba. Boa. Esse aqui ainda detona. Esse aqui também ainda detona aqui. Show. Pega esse arqueiro velho de guerra aqui, ó. Não dava... Dá pra pegar os cavalos, galera. Dá pra pegar os cavalos. Outro baúzão aqui, ó. Boa. Bafo quente aí, tuba. Bafo quente aí, geral. Bafo quente aí, geral. Beleza. Sobe aí, ó. Vambora, moleque. Taca fogo em todo mundo, tuba. E agora, malandro? E agora? Tinha que pegar aquele dragão lá, mas tá longe, né? Mas tá longe. Beleza. Show. Sobe, tuba. Sobe, moleque. Queimando, geral. Queimando, geral. Porque tuba é do mal. Boa, galera. Tomou bem aqui. Ele não morre, não, cara. Tem muita vida ele, hein. Tem muita vida ele. Beleza. Show de bola. Pega aí, ó. Boa. Pegamos aqui as paradas aqui, ó. Beleza. Show. Rapaz, o mapa é muito grande, né, cara? Aí os dragões aí. Aí esses dragões aí que quebra a firma, mano. A gente tem que fugir deles e se lasca, né, cara? Olha lá. Ele vem, mano. Ele segue a gente, mano. O bom desse jogo é esse, mano, né? Os dragões vêm atrás da gente, né? Do tubarão não vai. A gente consegue fugir mais fácil. Um ovo. Show, galera. Show. Consegui bastante ouro aqui. Que isso aqui? Pegamos. Pegamos uma parada aqui, ó, moleque. Pegamos uma parada topzera aqui. Pega isso aqui, ó. Não sei pra que essa parada serve aqui, ó. Beleza. Show de bola. Pega aí, ó. Vambora. Sobe, tuba. Sobe. Passa por baixo da perna desse puto aqui, beleza? Pega esse dragão aqui, bolado. Isso aí, rapaziada. Isso aí, moleque. Opa, moedinha, moedinha. Óculosinho. Moedinha. Moedinha é bom, galera. Moedinha é bom demais. Pega as ovelhinhas aqui, beleza? Mais ovelhinhas aqui. Toma aqui em cima, dominando aqui o castelo mal-assombrado, malandro. O que é isso aqui? Coruja. Caraca, moleque. Opa, tem uma caixa ali, hein, galera. Tem uma caixa ali. Cai, 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 cai. Peguei. Boa. Boa, garoto. Rapaz, a gente vai morrer, não. Pode ficar tranquilo que a gente vai morrer, não. Pega ele, pega ele. Boa, detona ele, destrói ele. É, seu puto. Ó, mais um nível alcançado. É a porra. Levou a nossa vida toda, malandro. Que isso? É, rapaziada. Foi bonita a parada, hein? Não foi ruim, não, hein? Boa, boa. Olha isso, galera. As coletáveis aí, beleza. Um ovo. Geminha também nós coletamos. Olha isso aí. A missão que nós... Ó, estamos com seis gemas ali, hein, galera. Seis gemas. Desbloqueamos aqui o nível do outro aqui. Show de bola, rapaziada. Show de bola para obter aqui. Não vou gastar, tá maluco? Vou comprar em ouro. Valeu, espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, rapaziada. Um abração. Fui. Fui.